Vamos lá, números 13, a partir do 1. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou os Moisés do deserto de Paran, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Pula comigo para o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, subi ao Negebe e penetrai nas montanhas. Veja a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou mai, que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéreo, se nela amatas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Você pode repetir essa frase comigo? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Então o texto diz, eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Verso 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. Verso 25. Ao cabo de quarenta dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Aqui nós temos o retorno e o relato dos espias. Capítulo 14, verso 1, que é a continuação. Qual foi o resultado do relato? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque nos traz o Senhor a essa terra para caímos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas estes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra, pelo meio da qual passamos a espiar a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos ladará a terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Vamos fazer uma pausa aqui. Algumas coisas a serem consideradas antes de explorar o texto. Em primeiro lugar, qual é a lição prática que eu e você podemos tirar daqui? Não que haja uma única, mas em especial o que estamos procurando entender aqui. Eu acho que essa mentalidade, quando lemos a palavra de Deus, mesmo quando estamos lendo o Velho Testamento, é importante. Romanos 15, 4 diz que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito. Nada disso está registrado nas Escrituras à toa. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, Paulo diz que essas coisas que aconteciam a Israel foram escritas para advertência a nós, para nosso exemplo, para nós de quem são chegados os fins dos tempos. Então, Deus não queria apenas que eu e você tomássemos conhecimento de um episódio, na cronologia, na história de um povo, mas Ele queria nos ensinar. Então, acredito que essa é a perspectiva mais importante e principal, que eu e você podemos aprender aqui. Então, nós vamos tentar examinar o ocorrido. E a partir disso, obviamente, com toda a lente e a ótica do Novo Testamento, entender como os princípios que estão aqui apresentados vão, de alguma forma, afetar a minha e a sua vida. Dito isso, eu quero que a gente tente se colocar lá dentro daquele cenário, na mentalidade daquele povo. Eu, particularmente, gosto de ler a Bíblia assim. Tentar imaginar não apenas o cenário geográfico, mas tentar imaginar todo o contexto. Não apenas o temperamento das pessoas, quando a gente consegue traçar um perfil, mas sempre a perspectiva bíblica maior. Qual é o cenário todo? Então, em primeiro lugar, eles estão no limiar da Terra Prometida, a Terra de Canaã. Passou a ser chamada de a Terra Prometida, ou a Terra da Promessa, porque desde Abraão, o patriarca maior, Deus havia feito uma aliança e uma promessa, dizendo a ti, eu darei essa terra a você e a sua descendência. No entanto, eles permanecem ali por três gerações. A de Abraão, a de Isaac e a de Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel. Nos dias de Israel, porque José, um dos seus filhos, se torna o governador do Egito. Não há sustento na Terra, a fome é uma grande crise, a provisão está lá. Eles descem ao Egito. Lá eles acabam permanecendo por 430 anos. Quando finalmente saem, saem debaixo de intervenção de Deus, que o tempo todo está lembrando eles de uma promessa feita desde os dias de Abraão. Então, finalmente, eles agora estão libertos da escravidão. Deus interviu de uma forma poderosa. Eles são guiados pelo Senhor ao longo do caminho e chegam no limiar da Terra. Há um cenário e um ambiente muito expectativo. Eu fico imaginando, não apenas aquilo que eu teria ouvido ao longo da minha vida, mas o que remontava às gerações anteriores, os nossos ancestrais, todo mundo falando, da tal da Terra da Promessa. Deus descreve ela como uma Terra maravilhosa. E quando os espias chegam e dizem, olha, a Terra é o que foi dito. Verdadeiramente, diz o versículo 27, números 13, verdadeiramente, ela mana leite e mel. Eu fico imaginando a expectativa daquele povo todo, que durante muito tempo teve a sua identidade sufocada debaixo de escravidão. Agora caminharam um tempo pelo deserto e estão começando a vislumbrar a reconstrução da sua história, o seu estabelecimento. Havia empolgação. No entanto, esses espias que foram enviados não eram homens quaisquer. A Bíblia diz que 12 homens foram escolhidos, um de cada tribo. A Bíblia diz que eram cabeças entre o povo, eram príncipes, eram representantes devidamente escolhidos. Imagino algumas tribos dizendo, quem que nós vamos mandar para olhar direitinho aquela Terra e já tentar garantir o lado da nossa tribo. Eles fizeram a escolha, enviaram esses homens, e agora eles voltam. O primeiro relato é reconhecer, a Terra é boa, mana leite e mel, é tudo que Deus falou. O problema é que eles não pararam nessa declaração do versículo 27. No versículo 28, o tom da conversa muda, dizendo, o povo, porém, que habita nessa Terra, é poderoso. As cidades são fortificadas. exibimos ali os cílios de Anak. É somente quando chega ali no versículo 33, que nós temos a explicação, a narração para quem lê posteriormente e não sabe. Os cílios de Anak são gigantes. E quando eles dão a notícia, não apenas de um povo poderoso, de cidades fortificadas, mas quando eles falam dos gigantes, o desânimo se manifesta de uma forma generalizada. Nós temos, ao longo do caminho da saída de Israel, algumas crises. Mas talvez nenhuma se compare ao que aconteceu nesse momento e nessa hora. O povo queria pedrejar Moisés, queria pedrejar Josué e Caleb. Eles queriam voltar para o Egito. Eles lamento, dizendo, era melhor a gente ter morrido lá, escravo mesmo, ou pelo deserto, no meio do caminho. E nós temos aqui um caos. Nós temos uma situação terrível. Por quê? Por causa de uma notícia. Uma notícia da qual ninguém sabia. quando os espias voltam, dizendo a terra é boa, eles usam o tempo verdadeiramente. Por quê? Eles dizem o seguinte, a gente já tinha ouvido isso, nós fomos lá constatar, voltamos reconhecendo que é boa. Mas agora há uma novidade que desanima todo mundo, porque ninguém sabia disso. Ele diz, a terra é boa, mas em outras palavras, ele está dizendo, mas não é para o nosso bico. A terra é boa, mas boa como é, não estaria assim disponível tão fácil. E a notícia dada que assusta todo mundo é, a terra é possuída, guardada e defendida por gigantes. E a notícia dos gigantes desanima todo mundo. É importante você pensar que durante os anos de servidão no Egito, eles não tinham desenvolvido a habilidade da guerra. Me recuso a chamar isto de a arte. Mas eles não tinham desenvolvido a habilidade da guerra. eram um povo pacífico, agora saem, precisam estabelecer e travar algumas batalhas ao longo do caminho, como nós vamos ver depois. Mas nada se compara a esse cenário de chegar e descobrir que aquilo que se esperou por centenas de anos, por gerações, está agora guardado por inimigos muito maiores e mais fortes do que eles. A notícia dos gigantes desanima todo mundo. E o ponto que eu quero começar explorando aqui é a seguinte pergunta. Por que é que eles não sabiam dos gigantes? Os gigantes não eram novidade. Eles remontam muito tempo antes de Abraão e nos dias em que Abraão, Isaac e Jacó estiveram na terra, eles não eram novidade. Nós podemos especular sem ter certeza das razões pelas quais ao longo das gerações se deixou falar dos gigantes que habitavam aquela terra que os patriarcas moraram antes. então vamos tentar especular. Me lembro do dia em que meus filhos em casa, porque a gente usou essa frase, meus filhos perguntaram para o pai, por que vocês usam essa expressão? Caiu a ficha. Eu falei, olha, a gente quer dizer que entendeu disso. Não, como vocês aplicam, a gente sabe. A gente quer saber por que fala isso para expressar que finalmente entendeu. Eu falei, olha, teve uma época, acreditem ou não, que não existia telefone celular. Eu falei, o finado telefone fixo agora, na época não era coisa que a maioria de nós pudesse ter. Eu me lembro da época que isso era o preço de um carro. Eu falei, então, a maioria de nós usava o finado telefone público, em alguns lugares chamado de orelhão. Eu falei, e a gente tinha que comprar crédito para poder ligar. Falei, sabe, da mesma forma, como tem crédito para o celular hoje, a gente comprava crédito. O crédito a gente comprava na forma de fichas. Então, a gente colocava a ficha lá no tal do telefone público, no orelhão, discava, e quando alguém atendia e completava a ligação, caía a ficha. Significava que completou. Então, nós tivemos que descrever e eles caram olhando com a cara assim de, é muito antigo esse papo. Eu pensei, eu nunca me preocupei em manter meus filhos atualizados daquilo que acontecia antigamente. Normalmente, ao contrário, eles que nos atualizam da tecnologia da geração, que vai descobrindo e experimentando cada vez mais coisas. Eu comecei a pensar em quanta coisa da minha geração para deles, a gente nunca tinha contado ou explicado. Talvez a gente possa deduzir que é um processo natural, que algumas informações ao longo do tempo se percam, mas qualquer tentativa nossa de definir esse motivo, ela vai ser mera e puramente especulação, porque não há relato bíblico de porquê as gerações não comunicaram isso. Mas esse não é o ponto que eu quero explorar. O ponto que eu quero explorar é porquê Deus, que destacou quão boa a terra era enquanto prometia, não falou nada a respeito dos gigantes, porque eles tiveram essa surpresa nessa hora e nesse momento. E como esse é o ponto que nós queremos explorar e trabalhar aqui hoje, o tema da minha mensagem essa noite é gigantes dos quais não me falaram. Em primeiro lugar, será que Deus deixou de falar a respeito dos gigantes por falta de honestidade? Todo mundo sabe que não. Em primeiro lugar, pelo caráter honesto de Deus, isso não seria de forma alguma uma possibilidade. Segundo, além daquilo que a palavra de Deus sustenta sobre o caráter de Deus, nós podemos observar o perfil de comportamento revelado ao longo da Bíblia. Em Gênesis 15, Deus tem uma conversa para lá de honesta com Abraão. Ele diz para Abraão, sua descendência vai ser peregrina em terra alheia. Lá eles serão sujeitos à escravidão. A escravidão vai durar 400 anos. Então eu vou julgar a nação a qual eles vão se sujeitar. Eles vão sair com grandes riquezas e eles vão voltar para cá. Deus deu a letra toda. Deus não estava necessariamente escondendo ou omitindo aquilo que iria acontecer ao longo do caminho. Pelo menos não nas linhas gerais. E nós podemos observar isso ao longo de toda a Bíblia. Nós podemos destacar isso no ensino de Jesus. A franqueza diante de determinadas questões. João 16, 33. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Em momento nenhum ele diz, gente, vai ser tudo só tranquilo. Em Mateus 13, quando ele está explicando a parábola do semeador, ele fala de um tipo de semente que cai num solo rochoso, não desenvolve profundidade. E diante disso, ela pode, por causa do sol, secar-se e ser comprometida, morrer. E ele, na hora de interpretar, ele simplesmente faz a comparação do calor do sol que seca essa planta. Ele fala das perseguições por causa da palavra e das angústias que nós vamos experimentar e tribulações ao longo do caminho. Nós podemos olhar sob todos os ângulos e não dá para dizer que Deus não tem um padrão de honestidade sobre dificuldades. A questão é, Deus quer tratar sempre de todos os mínimos detalhes, dos problemas que vão aparecer antes que eles surjam. Aí eu quero te mostrar que ele também não vai fazer isso. Dá uma olhadinha comigo no livro de Êxodo. No capítulo 13, eu acho que isso vai nos ajudar a entender um pouco melhor o episódio do silêncio sobre os gigantes. Êxodo, capítulo 13. Eu quero que você tenha em mente que no capítulo 12 nós temos a saída de Israel do Egito depois da celebração da Páscoa. O êxodo se inicia. E logo no capítulo 13, tão logo eles saíram, dá uma olhadinha e o versículo 17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, apesar de mais perto, ainda ou embora que fosse mais curto ou mais perto. O texto diz, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho e arregimentado subiram os sírios de Israel do Egito. Se tiver no jeito o mapa, projeta aí para mim, por favor. Para você entender o que nós estamos falando, havia um atalho, um caminho mais curto. O caminho mais curto é a linha verde, para quem está olhando lá de cima, costeando o Mediterrâneo. Eles poderiam sair do Egito quase, não dá para dizer bem, uma linha reta, mas seria o menor caminho. Eu diria, dependendo do lugar onde eles parassem, que isso daria entre 420, 430, a algo menos do que 500 quilômetros. No entanto, se você olhar o mapa, embora tenha sugestões diferentes, de possibilidades do trajeto, a Bíblia diz que eles rodearam o Mar Vermelho, o que me faz acreditar que de fato eles descem. Ao longo, depois, o Sinai, nós temos ele aqui embaixo, eles sobem, eles acabam, na verdade, entrando num trajeto que hoje é a Jordânia, para lá em cima atravessar o Rio Jordão, depois do Mar Motto, entrando de volta em Jericó. Gente, a uma volta dessa de carro já parece desnecessário. Mas quando você imagina esse povo todo andando e viajando a pé, vocês perguntam por que é que Deus não dirigiu pelo caminho mais curto? E a explicação está aqui. O senhor diz, quando eles saíram do Egito, o senhor diz, eu não posso deixá-los ir pela Palestina, pela terra dos filisteus. Se eles saírem e virem a guerra, eles vão desanimar e vão voltar para o Egito. Então, Deus estava trabalhando o quê? Não a falta de honestidade, mas o que eu quero classificar aqui como gerenciamento de informações. Em outras palavras, ele está dizendo, não precisa saber tudo de uma vez. E diz, se forem expostos imediatamente a uma consciência de um alto nível de guerra e batalha, vão desanimar, vão voltar para o Egito. Agora, pergunta, ainda que eles tenham dado toda essa volta, não haveria um momento onde eles iriam descobrir a guerra de qualquer forma? Ok, eles não descobriram logo de cara na saída. Outro dia, alguém falou, não, pastor, é que se descobrisse na saída, estava mais perto, dava mais ânimo de voltar. Depois de rodar isso tudo, já tinha o desânimo do inimigo, mas o desânimo de voltar. Eu creio que é a razão pela qual Deus deixa eles descobrirem a verdade dos gigantes só no limiar da terra. Não é porque ele quis deixar para a última hora no sentido de contar que desistissem da possibilidade de desistir. Eu olho aqui e eu vejo um princípio bíblico e eu quero tentar te mostrar que o princípio bíblico ele vai ser encontrado ao longo das escrituras. Qual a diferença entre desanimar na saída do Egito e desanimar na chegada de Canaã? É que pelo menos aqui eles poderiam primeiro ver a realidade da terra e do que foi prometido. E basicamente eu entendo um princípio que inevitavelmente eu e você vamos ter que em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa caminhada, nós vamos ter que saber lidar com o desânimo, mas o desânimo não deveria entrar antes da inspiração. E esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar aqui. Você pode repetir isso comigo? Diga o desânimo. Não pode entrar antes, da inspiração. Então nós vamos perceber, repito, minha ideia não é ser exaustivo, mas ao longo das escrituras nós vamos perceber o mesmo padrão. João 16, versículos 12 e 13. Jesus, numa conversa honesta com seus discípulos, com os apóstolos, ele faz a seguinte declaração, ele diz, eu tenho muito que vos dizer, mas claramente ele diz para eles, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, vos anunciará as coisas que onde vi. Jesus está dizendo, tem muito mais coisas que eu ainda não falei. E a razão para eu não ter falado, vocês ainda não têm, estrutura. Mas em algum momento, vocês vão ser notificados daquilo que eu estou dizendo que vocês não podem ouvir agora. basicamente, a gente consegue enxergar e perceber esse padrão. E por que nós vamos encontrar esse padrão? Deus não está tentando, em momento algum, encher o coração do povo com desânimo. Ele está tentando encher o coração do povo com inspiração. E quando ele manda aqueles espias, ele esperava deles o que Josué e Caleb fizeram. Josué e Caleb, no momento em que dez dos doze espias, esses dois se posicionam diferente. No momento em que dez começam a informar a terra, dizer, olha, a terra é boa, mas o que adianta? Tem gigante. Esses dois ficam indignados. Eles começam a dizer, e daí que tem gigante? O Senhor é conosco, ausentou-se deles a sua segurança. Nós vamos comê-los como pão, nós vamos atropelar os miseráveis, nós vamos cair para cima e vencer, nós estamos debaixo de promessa. O posicionamento deles foi qual? A inspiração. Falou muito mais alto que o desânimo. O problema é que alguns meses diante da possibilidade da inspiração não se permitiram serem inspirados. A história você conhece. Os dez espias que fizeram derreter o coração de uma geração. E eu gosto de dizer, cuidado com quem você ouve. Porque não é apenas a fé que vem pelo ouvir. O desânimo e a incredulidade também vem pelo ouvir. Quando você ouve as pessoas erradas, quando você ouve algo que em vez de te fortalecer e te levar adiante, te puxa para baixo, você pode estar sabotando ao que Deus quer fazer e construir na sua vida. Outro dia, alguém me perguntou, pastor Luciano, o senhor, que me parece assim, às vezes pelo perfil, gosta de estudar, já ouviu fulano de tal? Eu falei, não. Ele falou, por que não? Eu falei, porque todos os meus amigos que ouviram dizem que ele se enche mais de incredulidade do que de fé. Então, não me importa quanto conhecimento ele destile. Eu quero alguém que me encha de fé. A palavra de Deus é chamada a palavra da fé. E eu não quero ninguém me encher de incredulidade. Irmão, você já tem motivo suficiente à sua volta. Gente resmungando todo dia para ter que lutar com a influência da incredulidade. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Por favor, diga amém. Agora, eu olho para esse episódio e eu consigo, repito, ver um padrão. Deus não falou de gigantes, porque Deus não dá moral para problemas. Deus não valoriza empecilhos ao longo do caminho. Deus tem uma forma diferente de lidar. Então, pensa aqui comigo. Eu quero dar alguns exemplos, apesar de estar aqui lutando com a tentação de não ser exaustivo. Em Êxodo, o senhor aparece numa sarça a Moisés. Capítulos 3 e 4 conta isso. E repito o que eu falei antes. Eu gosto de ler a Bíblia me imaginando naquele cenário. Você consegue imaginar uma manifestação de Deus, ainda que limitada, mas materializada na sua frente. O senhor falando com Moisés em voz audível. tira as sandálias dos seus pés porque o lugar é santo. Ele começa a dizer eu estou te chamando para libertar esse povo do Egito. Finalmente, a promessa de uma terra dada aos patriarcas vai se cumprir. Você vai libertar esse povo. Você vai liderá-los nessa saída. Eu fico imaginando o susto de Moisés diante da revelação de Deus e do comissionamento para o qual ele começa a dar desculpa. O senhor diz eu vou ser com você, eu vou ser com a sua boca. E o senhor dá alguns sinais. Ele diz, Moisés, põe a mão dentro da roupa. Ele põe. Quando ele tira, leprose. Você consegue imaginar o susto? Eu não imagino que ele bota a mão e tira como eu e você botaríamos a mão do bojo e tiraria sem nada ter acontecido. Imagina o susto, o desespero dele. Aí Deus dizendo, agora bota a mão de volta. Imagina o meu medo de botar a mão leprose de volta para o resto do corpo. Mas ele obedece, põe e a mão não tem mais lepa. Aí o senhor diz, pega a vara que está na sua mão, joga no chão. Ele joga a vara e a Bíblia diz que a vara se transforma em uma serpente. Aí Deus diz, pega pela cauda. Alguns de nós iam dizer, eu não. Mas Moisés, queria coragem, pega pela cauda. Vira a vara de novo. O senhor diz, você vai operar esses sinais diante do farol. Quando você estiver lá, eu vou te usar para transformar a água em sangue. Você está levando uma mensagem minha, vai ser respaldado por mim. Irmão, você consegue imaginar essa viagem? Moisés, um encontro de faraó, um nível de expectativa. Eu fico imaginando, se fosse comigo. Aquela parada da vara, eu ia treinar o caminho todo. Eu estaria andando, de repente, já pegava a vara. Aí pegava a vara de novo. Andava um pouquinho, daqui umas duas horas. E eu pensando o tempo todo, faraó que me aguarde. A única coisa que eu não ia ficar treinando era a parada da mão com a lepra. Você ia dizer, a primeira basta e quando chegar lá, a segunda tá bom. Irmão, você imagina a expectativa. Eu sou enviado de Deus. Deus me deu sinais extraordinários. Ele vai respaldar a sua palavra. Ele vai me usar. O Moisés, irmão, veio com sangue nos olhos e faca no dente. Mas quando ele encontra o faraó, o que é que acontece? Todos os sinais que ele foi enviado por Deus para operar, aparentemente não funcionaram. Nem o da lepra. Quando transforma a água em sangue, os magos do faraó fazem a mesma coisa. Quando ele joga a vara no chão, que ela se transforma e de repente os magos do faraó fizeram a mesma coisa. Todo dia vem alguém falando não, por nível de magia praticado no Egito isso era comum. Irmão, se fosse comum, o Moisés foi criado lá dentro do palácio não ia saber? Se fosse comum que ele soubesse que era isso que esperava lá, você acha que ele ia em direção ao faraó imaginando? Eu tenho um sinal. Até ele foi surpreendido. A diferença que diz a Bíblia, a vara de Moisés engoliu a vara dos magos. Porque não importa o nível de imitação maligna das manifestações de Deus, as manifestações de Deus sempre prevalecem. Mas, o ponto não é esse, o ponto é o faraó cedeu? Não. Resolveu o problema do povo? Não. Pelo contrário, piorou. Olha comigo lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 20. Logo depois do Moisés dizer deixe meu povo ir para que me adore, o faraó ficou assim semi-endemoniado. Ficou muito bravo. E a Bíblia diz que ele ordenou que a mesma produtividade dos tijolos se mantivesse. Mas ele diz agora vocês é que vão atrás da palha, nós não vamos fornecer. Então tem uma reunião com os capatazes, os oficiais sobre o povo. E o verso 20 diz quando saíram da presença de faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. O que você acha que Moisés e Arão estão à espera deles? O primeiro momento não funcionou. Eu acho que pelo menos eu estaria do lado de fora. Vamos ver se pelo menos nessa reunião alguma coisa desenrola. e quando ele sai imagina Moisés e Arão e aí? E o que eles falaram para ele? Verso 21. Lhe disseram olhe o senhor para vós outros e vos julgue porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de faraó e diante dos seus servos dando-lhes a espada na mão para nos matar. Como você se sentiria? Eu sei como eu me sentiria. E a Bíblia diz como Moisés sentiu. Então Moisés tornando-se ao senhor disse ó senhor por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar em teu nome ele tem maltratado esse povo e tu de nenhuma sorte livraste do teu povo. Em outras palavras ele está dizendo nada do que o senhor falou aconteceu ou funcionou pelo contrário deu ruim piorou. Sabe o que é interessante? Olha a resposta de Deus. Capítulo 6 verso 1 Disse o senhor a Moisés é a sequência a mudança de capítulo essa divisão você sabe é posterior Disse o senhor a Moisés agora verás o que hei de fazer a faraó pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da terra. Aí Moisés diz ok, não deu na primeira talvez seja na segunda o que Deus não falou é que na segunda também não funcionaria nem na terceira nem na quarta nem na quinta nem na sexta nem na sétima nem na oitava nem na nona mas por que que Deus não disse que faraó ia resistir? Depois da primeira enroscada que nós temos por parte do Moisés reclamando Deus também não disse olha mas vai ter que ser muito perseverante porque demora irmão, deixo de dizer Deus não dá moral para problema Deus não valoriza obstáculo ao longo do caminho Deus normalmente quer colocar os nossos olhos lá na frente eu falei que o faraó vai deixar o faraó vai deixar foca nisso esquece o resto olha lá na frente o resultado final é só isso que você precisa Deus está dizendo para Moisés Deus diz eu vou perder tempo discutindo problema valorizando problema dando moral no caso agora do nosso texto de números 13 mas gigante irmão, deixa eu te dizer Deus não faz isso quando Paulo se converteu ele recebe uma palavra profética incomum e está lá trancado três dias sem comer nem beber orando e vem um discípulo de Jesus enviado pelo Senhor chamado Ananias Ananias diz irmão Saulo o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me enviou para impor as mãos sobre você você vai voltar a ver você vai ser cheio do Espírito Santo Paulo voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo foi Paulo sabia que o cara era enviado por Jesus mas ele mandou te dizer também o seguinte você vai testemunhar diante de reis você vai ter um ministério internacional vai pregar para os gentios mas ele também mandou te dizer o seguinte eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome Deus já estava mostrando não ele falou eu vou mostrar até então Paulo não faz ideia do que vem Deus diz eu vou mostrar o quanto importa mas Paulo não sabe o quanto importa porque nesse momento é todo tipo de informação que ele precisa ter aos poucos depois Paulo atina e progressivamente o Senhor vai dando a revelação e Paulo fala disso em Atos 20 e 23 o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade que o que me espera são cadeias e tribulações e quando eu acho terminou numa cidade eu vou entrar na outra o Espírito Santo fala da próxima e quando eu vou dar um passo para o outro o Espírito Santo fala da próxima porque que não falou tudo uma vez porque Paulo não ia sair daquele quarto nunca mais irmão se Deus ficar valorizando o problema e o desânimo entrar antes da inspiração nós não vamos a lugar nenhum primeiro Deus diz você vai testemunhar adiante de reis eu vou te levar para ministrar os gentios eu vou te dar um ministério eu vou usar você você vai tirá-los das trevas para a luz do poder de Satanás para Deus você vai conduzi-los a receberança entre os que são santificados pela fé em mim e à medida que Paulo vai ficando animado com isso o Senhor diz mas ao longo do caminho vai ter uma treta aí que você vai descobrir aos poucos mas agora não quem está entendendo diga bem eu vejo pais assassinando o sonho de muitos filhos porque não sabe lidar com situações que enfrenta já vi pais falando para os filhos já ouvi a história de filhos que contaram o que os pais falaram já vi as duas coisas meu filho pelo amor de Deus seja sábio não faça o que eu fiz não se case salve-se enquanto dá tempo porque ele está vivendo uma situação e um momento difícil no matrimônio ele já enche a cabeça da criança das possibilidades de desgraça ao longo do caminho sem sequer dar a ele a chance ou a capacidade de poder sonhar e muita gente está funcionando na contramão de Deus na contramão dos princípios de Deus quando a gente entende porque é que Deus não falou antes e que o desânimo não pode entrar antes da inspiração nós precisamos perceber a maneira bíblica de lidar com determinadas coisas dá uma olhadinha comigo em 2 Coríntios capítulo 4 vamos começar no versículo 16 Paulo fala algo que durante muito tempo eu pensava não, isso é só força de expressão às vezes me passava pela cabeça se empolgou exagerou e aí nós teríamos que abrir mão do reconhecimento de que tudo que está escrito é para o nosso ensino que está escrito e que é inspirado por Deus segundo aos Coríntios 4,16 Paulo começa dizendo por isso não desanimamos gente, uma afirmação para lá de ousada por isso não desanimamos alguém pode chegar a esse ponto de se tornar indesanimável Paulo está dizendo isso ele diz ainda assim pelo contrário o que é o contrário? além de não desanimar eu me mantenho animado como a gente gosta de dizer aqui aleluiado agora como que você além de não desanimar se mantém animado? Paulo diz mesmo que o nosso homem exterior se corrompa mesmo que tenha problema mesmo que as coisas deteriorem ou piorem do lado de fora então ele não está falando de falta de desânimo por falta de problema ele diz contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia ele diz a minha fonte o meu segredo não é da muita atenção porque acontece do lado de fora é permitir que algo aconteça do lado de dentro com isso em mente 17 porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação se você pensar na ideia de comparação e associar as palavras que ele usa aqui de um lado leve que é falta de peso de outro peso de glória você vai entender que Paulo está usando como analogia a balança romana se colocava um peso padrão aliás quando era criança na geração de meus pais ainda havia isso quando uma mãe ia comprar alguma coisa na feira e deu um quilo de alguma coisa se colocava de um lado a balança o peso padrão de um quilo ou que pelo menos a gente acreditava que fosse algumas vezes eram 900 gramas porque não foi aferido pelo imeto e do outro lado ia se colocando a fruta o que quer que seja até que ela comparasse equilibrasse Paulo está dizendo que a tribulação é leve porque que ela é leve porque quando você coloca a tribulação na balança não importa o que você passe ela nunca vai ter o mesmo peso que a glória que nos está reservada ele diz não dá pra comparar e se não dá pra comparar ele diz se não deveria dar a mesma atenção aos dois olha o verso 18 não atentando e atentar é prestar atenção não atentando nós nas coisas que se vem mas nas que se não vem porque as que se vem são temporais e as que se não vem são eternas você precisa decidir onde você vai colocar os seus olhos colocar os olhos nas circunstâncias pode ser mais desanimador do que você imagina mas colocar os olhos naquilo que não se vê com o olho natural mas se vê com os olhos da fé é o que vai te manter fortalecido não apenas motivado mas fortalecido turbinado por Deus e pela palavra de fé que ele nos tem liberado pra enfrentar as circunstâncias qual a diferença entre uma geração inteira que ficou fora do que Deus planejou e prometeu e José e Caleb enquanto todo mundo estava imaginando o tamanho do gigante que eles nem tinham visto os outros estavam contando ninguém mais lembrava o tamanho do cacho de uva Moisés diz tragam do fruto da terra a Bíblia diz dois homens carregaram um cacho de uva numa verga nos ombros esse episódio é tão forte na história de Israel que até hoje o símbolo o logotipo do Ministério do Turismo Israel são duas pessoas segurando um pedaço de palma verga nos ombros pra carregar o fruto da terra nessa altura do campeonato ninguém mais lembra do fruto nem da constatação de que a terra é boa porque de alguma forma eles disseram a terra é boa mas nós não vamos chegar lá enquanto todo mundo está olhando aquilo que se vê tem dois enxergando aquilo que ninguém consegue ver eles conseguem enxergar além do problema eles veem a materialização da promessa lá na frente eles começam a dizer e daí que tem gigante nós vamos atropelar aos miseráveis o senhor está conosco ausentou-se deles a sua segurança se alguém tinha que estar com medo agora era eles não a gente nós estamos jogando do lado certo do time que ganha nós já vimos o final do filme o senhor está conosco o que que acontece esses dois estão aleluiados porque eles estão enxergando o que ninguém mais está vendo agora Paulo é claro não só em dizer que você escolhe aonde coloca os olhos a palavra aqui atentar traduzida como atentar escopil no grego ela significa não apenas olhar mas ela tem a ideia de observar de contemplar que é um olhar mais atento uma das sugestões de tradução é fixar os olhos em algo ou alguém e a NVI traduziu dessa forma assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê porque essa escolha de onde fixar os olhos ele diz porque o que se vê é transitório a versão de Almeida diz são coisas temporais mas o que não se vê é eterno qual a diferença entre uma coisa e outra circunstâncias elas mudam você pode estar hoje mais quebrado que arroz de terceira naquele estado de se chamar mulher de meu bem o banco confisca de tão endividado mas amanhã você pode estar testemunhando que Deus mudou a sua sorte que você virou a mesa e que você está vivendo um momento de grande provisão porque as circunstâncias mudam você hoje pode estar enfermo e amanhã pode estar testemunhando que recuperou a saúde de uma forma plena completa você pode estar enfrentando um problema familiar mas amanhã você pode estar testemunhando que Deus mudou a sua sorte trouxe restauração para a sua casa porque as circunstâncias mudam por favor diga amém melhor você falar amém porque você não vai falar amém para o resto agora mas o inverso também é verdadeiro a família pode estar bem hoje você não sabe que vai ter um problema amanhã a saúde pode estar bem hoje você não sabe o que vai enfrentar amanhã as finanças Deus pode estar bem hoje você não sabe o que vai enfrentar amanhã porque as circunstâncias são instáveis Paulo diz para Timóteo manda os ricos desse mundo que não põe a sua esperança na incerteza das riquezas ele está dizendo nem quem está bem pode confiar nas circunstâncias porque circunstâncias mudam de bom para ruim de ruim para bom elas mudam elas são temporais elas são passageiras elas são transitórias então não adianta fixar os olhos nelas ele está dizendo você quer um guia seguro fixa os olhos naquilo que não se vê porque são verdades absolutas eternas imutáveis quando a palavra de Deus é liberada ela é digna de confiança se Deus está dizendo eu vou abater os gigantes diante de vocês você pode contar que isso vai acontecer se Ele está dizendo eu vou introduzi-los na terra você pode esperar que isso vai acontecer ainda que não seja da maneira como você esperava e que com surpresas de gigantes no meio do caminho profeta Jeremias que viveu numa geração apóstata uma realidade além de triste trágica caótica e diz em Lamentações capítulo 3 verso 21 quero trazer à memória aquilo que me dá esperança algumas coisas que eu e você começamos a contemplar fixar os olhos ou a pensar ou a lembrar elas não fortalecem a esperança elas na verdade vão fortalecer o desânimo e o desânimo não pode entrar antes da inspiração antes da esperança antes daquilo que nos move então nós precisamos permitir que o nosso coração se fortaleça quando Paulo começa a dizer que o peso de glória está acima de comparação ele está fazendo coro com o que diz em Romanos 8,18 pois tenho para mim que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta irmão eu e você temos que viver a vida cristã olhando não apenas os problemas que surgem hoje nós vamos ter aflições nós vamos ter dificuldades nós vamos ter lutas mas nós precisamos aprender a olhar além delas lá na frente quando Paulo diz esquecendo-me das coisas que patracicam avançando para o que está à minha frente ele não coloca o olho na próxima aflição ele diz avançando para as que estão adiante de mim prossigo para o alvo ele joga lá por cima de tudo para o prêmio da soberana vocação ele está dizendo haverá um dia depois de toda e qualquer luta quando eu cruzar a linha de chegada que tudo terá valido a pena haverá um momento onde tudo que nós enfrentamos nós vamos lembrar foi transitório e não podia comparar com aquilo que está nos guardando agora qualquer pessoa que vive a vida cristã olhando só para as circunstâncias vai desanimar quem consegue olhar além delas o desfecho o cumprimento da promessa vai viver algo diferente vai ter combustível dentro de si nós não estamos falando meramente automotivação nós estamos falando de princípio de fé vai ter combustível dentro de si para enfrentar o que quer que venha pela frente Martinho Lutero grande reformador entre tantas verdades preciosas que trouxe fez um favor a nós pelo menos a classe sacerdotal se levantou para dizer o celibato ainda que possível não deveria ser obrigatório e ele no início da reforma primeira coisa boa e acertada que fez foi casar-se com Catarina ao longo dos seus anos a maneira como ele se referia a ela elogiava a ela e falava sobre a benção do casamento era impressionante mas mesmo um cara empolgado com a visão de família do matrimônio com a possibilidade do ministro estar vivendo isso que exalava a alegria que ele tinha esse mesmo Lutero diz um ano de casamento e santificou mais do que 10 anos de monastério porque eu estou dizendo isso eu olho para alguns jovens pensando nós vamos casar e eles estão felizes mas eles não fazem ideia de algumas coisas que vão passar pelo caminho e quando a gente ainda diz que quer ajudar com o curso de noivos a preparar não a gente já sabe de tudo não precisa disso até eles descobrirem depois do casamento gigantes dos quais não lhes falaram todo dia um irmão falou para mim assim quase revoltado passou um dia que Deus estava com a cabeça quando criou esse negócio do casamento ele diz ô coisinha difícil eu falei não, não, não irmão você está enganado não é o casamento que é difícil você que é eu que sou nós que somos o problema não é o casamento é a gente falei, se o problema fosse o casamento os únicos que teriam problema eram marido e mulher eu falei, mas pai e filho tem problema os irmãos tem problema ah, não, então o problema é a família não, vai morar com alguém que não é da família para ver eu tive essa experiência pastor Luiz da comunidade Cristian Aviedo que esteve ministrando aqui no Sobrenatural nós dividimos um apartamento juntos quando os dois éramos solteiros pastoreando em Guarapuava até hoje a gente diz que foi o maior treino a maior escola que eu e ele poderíamos ter para o casamento porque a gente brigava todo dia todo santo dia porque a gente era diferente demais Luiz acordava pela manhã não dava para acreditar que ele tinha dormido naquela cama ou naquele quarto ele arrumava aquilo melhor do que qualquer camareira profissional de hotel que treina um monte de vezes todo dia e eu olhava e dizia você não dormiu e hoje? não, não eu dormi e eu que arrumei teve ocasiões de ir lá assistir ele arrumar o quarto dele era impecável e ele ficava revoltado comigo porque quando eu acordava principalmente quando eu descobri o inverno do Paraná e lá de Guarapuava que eu não conhecia irmão, cheguei já pegando de cara já era de sete negativo eu botava tanta coberta que aquilo virava um casulo não dava nem para mexer de baixo de manhã quando eu acordava eu só saia do casulo deixava ele pronto para que voltasse nós não estamos falando de dobrar uma coberta ou um lençol era muito trabalho e ele reclamava comigo como que alguém não arruma a cama eu dizia amigo a gente só dorme aqui não recebe visita você tem o seu quarto eu tenho o meu e o meu ficou a porta fechada eu não me recurso não vou arrumar a minha cama ele ficava doido e a gente brigava por isso mas daí a gente ia para o banheiro e o banheiro é uma coisa que até hoje de acordo com a minha mulher eu tenho algo parecido com o TOC transtorno obsessivo compulsivo eu entro no banheiro irmão pode ser na casa dos outros pode ser onde for eu tenho mania de limpeza no dia desse estava no avião levantei foi ao banheiro voltei pelo tempo minha mulher deu uma olhadinha no relógio falou assim vou usar o banheiro ou fazer uma faxina falei os dois o negócio é mais forte do que eu e aí eu ficava implicando com ele dizia meu amigo depois de escovar os dentes não dá para tirar esse respingo de pasta da pia ninguém merece viver com isso e aí a gente brigava pelo banheiro então não é que um era organizado o outro desorganizado onde um era organizado o outro era desorganizado e vice-versa na sala eu repetia o comportamento do quarto eu sou de uma época que estudo e pesquisa não era tudo online ou eletrônico a gente fazia tudo nos livros nas enciclopédias às vezes eu gastava horas para achar tudo aquilo que eu queria e antes de anotar às vezes ia tipo na padaria pegar um pão para tomar um café com ele quando voltava ele juntou e guardou tudo eu dizia o que você fez não é lugar deixar bagunça nós vamos tomar café irmão irmão esse sim era motivo de brigo mas daí a gente ia para a cozinha e na cozinha não era o mesmo nível do toque do banheiro mas eu sempre fui de implicar eu dizia cara se eu tomo um leite o que custa passar uma aguinha em vez de deixar esse leite essa rodela de leite secando no copo para dar trabalho de lavar depois então a gente era solteiro mas cada um tinha o seu carro morava no mesmo apartamento ia para o mesmo escritório da igreja a turma dizia por que vocês não vão junto para economizar gasolina a gente dizia não, não, não dá dá briga um brigava com o outro o caminho que fazia irmão deixa eu te dizer qualquer caminho que mudasse todas as quadras eram simetricamente quadradas na verdade a distância daria mesmo mas o motivo da minha disputa é pode sair junto e eu chego primeiro que você aí eu dizia tá vendo meu caminho é mais rápido não, você correu a gente tinha motivo para discutir em tudo somos bons amigos até hoje mas a gente aprendeu que se você entrar num relacionamento sem esperar dificuldades você tá fantasiando algo no entanto eu me recuso ver um pai ter como boa ideia de preparar o filho e dar uma dose tão alta de realismo antes sequer dele ter um pouco de inspiração meus filhos não cresceram ouvindo sobre a realidade do matrimônio até porque já tinha uma boa realidade do pai e a mãe em casa mas a gente só dizia para eles o tempo todo casar é bom é bênção é plano de Deus faça a escolha certa debaixo de oração com sabedoria entre com o coração correto disposto a cumprir o manual porque isso é bom foi o que eles ouviram a vida inteira mas quando meu filho além de apaixonar disso estava noivo um dia eu chamei ele para uma conversa falei vem cá bonitão casar é bom deixa eu ouvir falar isso a vida inteira falei mas deixa eu explicar os termos em que é bom é um bom que de vez em quando vai ter uma coisa que não é tão boa eu falei filho essa menina que você apaixonou não foi só você que apaixonou a família inteira ela é demais ela é demais filho mas até ela não é perfeita e se ela fosse você não é então já ia dar ruim em algum momento essa menina extraordinária pode te tirar do sério e como que você vai lidar com isso eu falei pai eu não sou assim tão inocente eu vejo você e a mãe vocês resolvem eu falei exatamente isso que eu quero que você tenha em mente vai ter coisa para resolver ele falou pai de todas as imperfeitas no mundo ela é a melhor eu falei vai que é tua irmão a gente tem que trabalhar a realidade tem mas o realismo não pode ser maior do que a esperança ou a inspiração quem está entendendo diga bem eu tenho visto muita gente falhar em relação a isso quando eu olho para as escrituras eu vejo uma afirmação clara de Deus Amos 3.3 diz que dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo muitas vezes nós vamos ver Deus tratando assim com as pessoas a bíblia diz em romanos no capítulo 4 quando fala da fé de abraão que é exemplo que é modelo que é inspiração para nós a palavra de Deus fala no versículo 17 que ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são como se já fossem Deus muda o nome dele e com uma mudança que no português não faz muita diferença para nós em termos de fonema porque Deus coloca ali não apenas um A mais como nós temos no português mas um H o som é uma espécie de abraão como a gente tem por exemplo no inglês Abraham esse HAN que aumentou muda o fonema o significado do nome e Deus estava dizendo que ele era pai de multidões o cara não tinha um filho mas Abraão entende que Deus chama a existência o que não é como se já fosse eu ainda não tenho filho mas Deus fala que eu tenho antes de eu ter é assim que a fé funciona Abraão diz eu vou entrar em acordo com Deus e vou trabalhar do jeito de Deus Deus está dizendo eu dei para vocês a terra todo mundo está olhando mas tem gigante Josué e Caleb estão entendendo Deus ele chama a existência o que não é como se já fosse a terra é nossa pobre do gigante miserável que entrou no caminho e vai ser atropelado a linguagem de fé ela precisa de uma inspiração mas ela pode ser roubada se nós colocarmos atenção ou os olhos no lugar errado quem está entendendo diga amém eu já contei essa história aqui mas eu quero repetir para quem já ouviu e quero que saibam aqueles que não a conhecem desde que a igreja começou há quase 14 anos atrás a maioria dos que estavam conosco desde o início me ouviram falar isso várias vezes eu dizia gente a gente vai ficar uns anos na água verde mas em algum momento nós vamos mudar para um lugar entre o portão e o pinheirinho no corredor da República Argentina e as duas rápidas eu dizia para todo mundo escreve o que eu estou falando um dia isso vai acontecer ao longo do tempo a gente não tinha nenhuma prece chegamos a ter quatro cultos aos domingos eu dizia para o pessoal a gente pode ter sete antes de sair se não couber mais de cinco no domingo a gente bota reunião no sábado bota durante a semana e a razão pela qual eu não fazia a questão era muito simples você administrar desde manutenção desde custo tudo um prédio menor é muito mais fácil então você tem vários cultos é como se você tivesse várias igrejas dentro do mesmo prédio mas simples quem está caminhando quem está caminhando conosco há muito tempo sabe que o nosso coração nunca foi gastar dinheiro em prédio mobilizar nós entendemos que o maior valor é investir em pessoas e na expansão do reino de uma forma geral e nunca foi nossa prioridade mas depois que nós tivemos a celebração dos dez anos que nós levamos todo mundo para o Paranaclube alguns irmãos ficaram empolgados pastor eu achava que a igreja era do tamanho do meu culto e depois de ver aquele povo todo junto que coisa gostosa imaginar o que nós somos juntos a força que nós temos e aí começou as pressões nós temos que ir para um lugar maior eu dizia gente eu não vou para um lugar maior só porque você não conseguir imaginar a igreja maior imagina eu prego para todo mundo eu não vou mudar por isso alguns não pastor mas pensa nisso pensa naquilo eu digo gente eu penso mas enquanto a nuvem não se move nós não levantamos acampamento o dia que a nuvem mover que Deus sair na frente nós vamos atrás eu ainda me lembro o dia era o mês de março eu tinha pregado em Fortaleza no fim de semana na segunda-feira Kelly Alissa já tinham voltado para Curitiba segurei o Israel comigo que ele ia comigo para um outro evento em Maceió eu estava no saguão do hotel na hora que eu recebo uma mensagem quando eu olho um irmão aqui da igreja pastor vagou um prédio que eu acho que o senhor deveria dar uma olhada irmão nem eu aguentava mais os outros sugerindo lugar para eu olhar mas na hora que eu olhei aquela mensagem acendeu algo dentro de mim chegou a hora esse é o lugar mandei uma mensagem para o grupo do presbitério quem consegue agora segundo é um dia sagrado nosso de descanso falei quem consegue agora sair e olhar um prédio eu acho que foi só o Anderson pelo que me falaram eu falei que nem Moisés tenha bom ânimo e traga o fruto o fruto era foto e vídeo pelo WhatsApp tenha bom ânimo e traga o fruto da terra antes de me mandarem qualquer foto eu tinha uma convicção esse é o nosso lugar quando perguntei o endereço de poesia eu olhei e vi que estava no coração dessa área que a gente declarava desde cedo uma convicção de Deus encheu meu coração apresentamos o desafio para a igreja e tivemos uma resposta de uma oferta extraordinária numa época onde a gente já estava no cenário que chamavam de crise nós levantamos entre ofertas dadas e promessas feitas 600 mil reais para entrar no prédio que a gente dizia a gente vai ter que dar um tapa vai ter que dar uma ajeitada e levantamos essa boa oferta começamos com tudo muito favorável e indo bem até que um dia depois de ter assinado o contrato a gente já se organizando para o início da reforma eu estou orando o Espírito Santo fala comigo que se der um vento acima do normal e é que não deu ainda esse telhado não vai suportar eu tomei um susto liguei para a pessoa encarregada falei para o que estiver fazendo eu falei eu não sei os nomes os termos manda chamar um perito um calculista o que for faz uma auditoria no telhado eu lembro que a pessoa me disse pastor nós não temos tempo nem dinheiro para isso eu falei não, não, não você não está entendendo para tudo isso é prioridade não faz outra coisa sem fazer isso um tempo depois essa pessoa me liga e diz pastor Deus falou com o senhor falei por quê ela falou Deus falou com o senhor falei para a pessoa por quê ela falou vou te dizer o que o calculista me falou não sei o nome de quem era o perito o que a pessoa me falou se der um vento acima do normal até hoje não deu mas há uma possibilidade de estar comprometida ela falou com um laudo desse não anda mais nenhum projeto nosso agora nós temos que mexer eu falei e você sabe dizer quanto seria ela falou sabia que o senhor ia me perguntar isso já fiz o orçamento primeiro para arrumar o que nós temos e garantir que nunca nós vamos ter problema 270 mil reais era praticamente metade do que a gente levantou pensa na dor de barriga eu falei para fazer um novo porque eu não sei se eu quero botar tanto dinheiro num telhado já velho ela falou para fazer um novo 400 mil reais eram dois terços eu falei muito obrigado depois a gente conversa e aí eu entendi Moisés como nunca eu fui falar com Deus Deus ninguém me contou isso a gente não descobriu depois foi o senhor que me falou do telhado foi o senhor mandou checar eu chequei o senhor estava certo o senhor tinha informação o senhor sabia minha pergunta porque é que o senhor só me falou isso agora porque é que não falou antes o espírito santo falou comigo nítido e claro se eu falasse antes eu não alugava e diz muitas vezes vocês são dirigidos por circunstância e não por propósito se a gente ficar sabendo da guerra antes irmão a gente não entra nela mas o senhor primeiro empolgou lembra o que falava lembra as palavras tem a convicção que é minha entra eu falei me socorre se eu for falar para o meu povo que de metade a dois terços da oferta foi numa prevenção de telhado que a gente não imaginava eu perdi toda a credibilidade pelo menos de dizer que o senhor está nos dirigindo a isso eu preciso de ajuda eu falei para ele nós estamos marcando uma reunião para o fim do mês a última terça o último tadel do mês vou reunir com todos os líderes de selo antes nós vamos ter uma conversa com os escalões de liderança e é muito importante que o senhor me socorra antes disso eu preciso de um cheque de 400 mil reais antes dessa conversa porque senão ninguém vai acreditar que o senhor está com a gente nisso e Deus que gosta de deixar as coisas para o último segundo da prorrogação do segundo tempo da prorrogação na segunda-feira um irmão me liga e diz pastor será que o senhor poderia almoçar comigo hoje eu falei irmão você sabe que hoje é segunda sei você sabe que segunda é nosso dia da família que a gente não gosta de ver crente na frente que a gente quer ter o tempo de preservar a atenção que a família sei pastor acho louvável mas eu preciso falar com o senhor hoje eu falei amigo tem que ser hoje ele falou tem que ser hoje ele falou pastor nunca te incomodei com isso mas acho que até dá para deixar amanhã não tem que ser hoje eu falei segura aí falei amor fulano está aqui me pedindo disse que precisa seja hoje mandou juzgar que tem um histórico que nunca fez isso aquele falou eu acredito nele a gente segura hoje pode abrir a sessão falei estou indo aí quando sentamos estamos almoçando foi um pouco de conversa ali na hora que estamos começando a comer falei qual o problema ele falou não não tem problema irmão é tão raro alguém chamar a gente para uma conversa não ser um problema que a gente é estranha como assim ele falou não é que ontem eu ia fazer algo na igreja o Espírito Santo me barrou e falou que não era para eu fazer ontem era para eu fazer hoje mas ele mandou eu te procurar e disse que era para eu pôr na sua mão que você sabia o que era e ele me empurra na mesa um cheque de 400 mil reais ele falou isso tem a ver com a reforma do prédio mas é algo entre você e Deus e Deus disse que você precisa desse cheque na sua mão hoje eu lembrei a reunião é amanhã irmão quem estava nessa reunião lembra eu cheguei macho valente tem gigante daí com aquele cheque na mão o senhor é conosco ausentou-se deles a sua segurança eu vim valente o que eu não sabia é que mesmo que o cheque 400 mil na mão ia levar dois anos para a gente entrar porque Deus disse para o museio não falei que o farol vai dobrar vai dobrar é mesmo só não fala vai ter mais duas três quatro cinco seis sete oito nove encrenca pela frente mas a convicção de que ele estava nos levando a algo me fez ao longo de todo esse tempo tirar os meus olhos de qualquer circunstância e ficar olhando lá na materialização da promessa onde nós estamos hoje e quando você age assim irmão deixa eu te dizer durante todo esse tempo eu não perdi uma noite de sono eu não tive frio na barriga queria poder dizer o mesmo do marciano não tive preocupação nenhuma eu tinha uma convicção o senhor nos deu uma palavra nós vamos chegar lá que ele disse vale para qualquer coisa da sua vida tem gente me dizendo passou uns anos atrás a economia do Brasil estava a mil resolver fazer uns investimentos e veio a crise gigantes dos quais não te falaram os desafios do casamento gigantes dos quais não te falaram irmão deixa eu te dizer quando eu fui para o ministério ninguém me mostrou as letrinhas pequenas do contrato que eu tinha que ler antes de assinar só me disseram é bom demais e lá fui eu e depois tinha vontade de dizer para Deus ninguém me falou dessas buchas que eu ia ter que lidar todo dia problema todo santo dia irmão parecia que todo dia você estava 100% ungido mascando prego cuspindo fogo e eu começo a descobrir a realidade do ministério que eu não sabia que eu ia acordar às vezes no domingo e dizer para Deus eu não quero ir à igreja mas você tem que pregar mas eu não quero eu não tenho vontade eu não estou animado para isso em todas as áreas nós vamos descobrir os gigantes dos quais não nos falaram outro dia alguém falou pastor todo mundo ficava dizendo para mim tenha filho tenha filho tenha filho e eu me empolguei para ter filho ninguém me disse que eu ia ficar as noites sem dormir ninguém me disse o tanto de fralda que eu ia trocar ele falou pastor ninguém falou do nível de estresse que a gente ia passar mas nós ficamos pensando não, não, não daqui a pouco isso passa daqui a pouco isso passa ninguém falou da dor nas costas de carregar aquelas crianças que vão ficando cada dia mais pesada mas eu pensava uma hora não vai precisar carregar porque ele anda mas ninguém me falou que quando ele andasse eu ia ter que ficar correndo atrás ele foi fase por fase ninguém me disse quando parasse correr atrás ia ficar tacarela falasse sem parar e ninguém me disse quando passasse a fase da tacarelice eles iam começar a me enfrentar e pensa numa pessoa que estava alterada gigantes dos quais não, te falaram você vai viver isso em todas as áreas da sua vida a pergunta é onde você vai fixar os olhos se você não quer desanimar ouça o que Paulo está dizendo nós vamos fixar os olhos não naquilo que é transitório mas sim naquilo que é eterno Deus tem um plano e um propósito para a família nós vamos perseguir isso mas pastor e o gigante quando aparecer nós vamos atropelar nós vamos usar a linguagem de Josué e Caleb e daí? e daí que surgiu o gigante? o problema é dele quem tinha que estar com medo era ele e se nós tivermos a linguagem correta nós vamos atropelá-los agora Deus não falou e vai continuar não falando de detalhes porque primeiro ele quer encher o seu coração com inspiração com esperança para que depois abastecido por isso à medida que descobre com um pouquinho mais de estrutura você saiba como ligar como lidar vamos ficar em pé para parecer que está acabando eu gostaria que nós orássemos juntos o Espírito Santo é chamado nas escrituras de o Espírito da Fé o que eu espero que aconteça com você é que você saia daqui mais do que animado algumas pessoas elas permitem serem animadas e motivadas só na dimensão emocional a gente precisa ir além disso nosso Espírito precisa ser tocado pelo Espírito de Deus precisa ser fortalecido com a revelação e o entendimento da palavra eu gostaria que nós pudéssemos orar nessa hora mas eu não quero que você faça uma oração qualquer só para cumprir o protocolo pois é Deus estou aqui se puder me ajudar a não desanimar faça alguma coisa não, não, não eu quero te encorajar a se colocar diante de Deus e dizer Senhor me ajuda a perceber onde no dia a dia da minha caminhada seja na vida espiritual ministerial familiar profissional aonde eu estou colocando os olhos no lugar errado aonde eu posso fazer os ajustes para colocar os olhos no lugar certo eu gostaria que à medida que você ora que você pudesse de fato dizer Senhor eu quero sair daqui determinado de maneira prática aplicar a tua palavra à medida que você vai orando eu quero que os músicos já possam ir ministrando mas eu não quero que a princípio você cante eu quero que você ore e nesse momento enquanto nós oramos eu creio que Deus quer fazer algo sobrenatural dentro de você Pai a tua palavra foi lançada e semeada e se o Senhor não vivificar a tua palavra terá sido só um discurso só uma palestra nós precisamos mais do que isso eu te apresento cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar cada um daqueles que nos acompanham na transmissão da internet ou terão acesso a essa gravação depois eu oro que mais do que a instrução eles recebam o combustível do teu espírito Pai nós oramos vivifica a medida de fé que o Senhor repartiu com cada um de nós ajuda-nos a entender os princípios bíblicos e caminhar segundo eles colocando os olhos não naquilo que se vê e é transitório mas naquilo que não se vê com o olho natural se vê apenas com o olho da fé e é eterno é absoluto são as verdades da tua palavra e das tuas promessas o que o Senhor disse passarão os céus e a terra mas a minha palavra não há de passar ela é imutável nós queremos perceber pelo espírito a clareza daquilo que o Senhor tem falado para cada um de nós e enxergar a materialização da promessa não queremos ser guiados por circunstâncias mas orientados pela tua palavra pela tua voz que se revela tanto quando o Senhor mostra princípios como também quando o Senhor faz promessas apontando claramente a sua vontade um destino aonde quer nos conduzir eu oro que toda a cadeia e prisão do desânimo seja quebrada essa noite seja na dimensão emocional até mesmo espiritual sopra sobre nós nós clamamos por intervenção nesse lugar e nessa hora em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus Amém